Elida, fala-se nos bastidores que integrantes do Centrão articulou a inclusão de novos trechos na proposta para transformar parte do excesso de arrecadação em emendas parlamentares. Qual a intenção? É interessante, Karim, que há no Brasil uma tendência de ocupação do espaço discricionário do orçamento por emendas parlamentares. As emendas individuais impositivas, as emendas de bancada impositiva, as emendas de relator que o Supremo julgou inconstitucional da forma como eram tratadas no orçamento secreto. E agora, nesse projeto que é o regime fiscal sustentável, eles querem ocupar um espaço do excesso de arrecadação que seria para investimentos, aquele piso de investimentos. Ou pelo menos começou a surgir essa hipótese no noticiário. E o nosso temor é que se houver esse tipo de alocação sem planejamento, vai continuar a ser esse gasto balcanizado, fisiológico, sem nenhuma reflexão de onde ele é mais necessário. Você se lembra a história do kit de robótica para a escola que não tinha água tratada? Exatamente. Agora, Pondé, o Lula, ele aceitou os gatilhos no texto do Arcabouço, só que não, desde que não travem o aumento real do salário mínimo e também do Bolsa Família. Ele tem razão nessa colocação dele? Olha, eu acho que esse tipo de iniciativa está no coração da proposta do Lula, que inclusive promessa de campanha e da história dele pregressa como presidente da República. Então, me parece que é uma espécie de tesouro dele, que se ele colocar isso também dentro do pacote, então ele estaria perdendo qualquer trunfo diante da população que o elegeu, a essa população que o elegeu. Agora, hoje, na realidade, você tem a impressão que tem uma disputa por uma certa ala do PT que quer gastar dinheiro, seja lá como for, e gente no parlamento que não quer gastar dinheiro para aplicar no seu sítio, certo? Ao que ela se referia. Quer dizer, de um lado tem uma divisão no próprio PT, o Lula tentando fazer acordos, tentando distribuir dinheiro de novo para conseguir base, certo? Você tem os petistas que são contra isso, alguns chamam de ideológico, você tem os petistas que querem gastar dinheiro, porque gastando dinheiro garante popularidade, a parte populista do PT, e você tem um parlamento, que é um parlamento naturalmente fisiológico, que quer garantir que sobra dinheiro para conseguir investir neles. E, ao mesmo tempo, se o PT fracassar, o Radar de fracassar, e esse arcabouço ficar muito frouxo, o que seria um pesadelo para o governo Lula, o que vai sobrar é o teto fiscal. Essa maldição de sempre que está aí, e não conseguiram botar nada no lugar, porque já vai há alguns meses essa história, né? Sim.